Aqui tem o Johnny Soder para o Brett Moffitt, aí segue o duelo pela sexta posição. Vez pela quinta posição, é Kyle Benjamin, Justin Heaney, Harrison Burton e Lola Gregson. Um mano importante principalmente para o Justin Heaney, que precisa de ponto 5 para o final. E for na direção de prova. O Justin Heaney vai com tudo para cima e o Harrison Burton quer essa posição. Enquanto isso, não quer nenhuma bandeira amarela no líder, Johnny Soder. A diferença aumenta para 3.7, 4 para o final agora. Muito perto da decisão em Homestead Johnny Soder. Mais uma final para um piloto incrível, para um piloto que já é campeão, buscando mais uma vitória. Aí a situação de campeonato, Greg, Fingery e Justin Heaney, dois pontos apenas se separando. Vai ser demais também a rica pela última vaga por pontos da Truck Series. Semana que vem no Texas, Tippers e Phoenix. Comentos decisivos da Truck Series, mais uma volta completada, são duas para o final. Daqui a pouquinho, vem para receber a bandeira branca daqui a duas voltas do Johnny Soder. Acha o espaço ali, o Justin Heaney. O Kyle Benjamin vai conseguir no quinto lugar. Vem o Justin Heaney, vem o Harrison Burton. A reivindica impressionante a Jennifer Jokov se arrastando na pista, mas vem para completar mais uma prova. Duas para o final em Martinsville. Duas para o final. Johnny Soder vem para ser o primeiro finalista da NASCA. Completa com cuidado. Vem agora. Bandeira branca. Última volta para Johnny Soder. Um sábado impecável para ele. Largou na oitava posição. Assumiu a liderança ainda no segmento número um. No segmento número dois. Vem para a sua quinta vitória do ano. Para garantir a vaga para a Homestead. Para ser o primeiro finalista da NASCA. Johnny Soder. Vence em Martinsville. Vence Johnny Soder. Avança para a decisão. Segunda posição para o Brett Moffitt. Uma corridaça do primeiro 16. Snyder, Rhodes, Benjamin, Heaney. Ganha a posição. Rexon, Burton, Ackers e Pierce. Completam no top 10. E aí está o Donald Martinsville. Sua quarta vitória nessa pista. Avança para a final. Johnny, o finalista Soder. O rei de Martinsville. Grande corrida do Johnny Soder. Corrida de campeão da categoria. Varrida. Impecável. Simplesmente impecável. O Brett Moffitt. Outra apresentação daquelas. De almanac do piloto do C6. Que caráter do Brett Moffitt. Diago Alves. Que piloto. Talvez. Talvez para mim o melhor piloto de toda temporada. Pode não ser campeão. Mas marcou já o seu nome. Na história da Drake Series. Pela entrega, pela garra. Pela vontade. É o John Shear. Feliz performance impecável do Johnny Soder. E a classificação garantida para a Rockstar Miami. Veremos o 21 na finalista. O Johnny ama essa pista para o seu mecânico-chefe. A Nascar. Nós não tivemos muitos treinos. Foi uma loucura aqui desde o começo. Aprendemos muito. Tiremos dificuldades. Mas eu agradeço demais o Steve. Que fez um grande trabalho. E aí o grande performance realmente do Johnny Soder. Seis vitórias no ano para ele. Com um grande trabalho especialista de pistas curtas. E mais uma vez. Johnny Soder ali. Classificado. Para a decisão da Nascar. Na Camping World Truck Series. O primeiro finalista. Temos Noah Braxton em segundo. Junto com o Brett Noft ali. Branding Finger, Justin Henry e Matt Crafton. Na situação delicadíssima. E aí está a gabaritada dele. E aí está. Com a vitória de Johnny Soder. Eu agradeço ao Rodrigo Matar. Valeu Matar pela companhia. Valeu, Thiago. Obrigado. Eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou em mais uma etapa da Nascar. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Três e meia da tarde. Vamos juntos com a categoria principal. Johnny Soder na final. Obrigado pela companhia. Aquele abraço e até a próxima. Fox Sports. Torxemos juntos. Três e meia da tarde.